Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Day Holder. O canal tem como objetivo a formação de uma carteira previdenciária comprando todos os dias boas ações ou bons fundos imobiliários. Hoje é dia 19 de novembro de 2019, o pregão abriu há pouco. Eu não sei nem como está aqui, eu atualizei a página, mas o mercado Itaúsa está mais ou menos no 0 a 0. Deixa eu dar uma olhadinha no IBOV aqui como está. Está subindo levemente, 0.4% no início do pregão ainda. Aqui o nosso objetivo é montar essa carteira previdenciária, fazer o acompanhamento dela para no futuro usufruir dos benefícios, dos proventos e do crescimento patrimonial gerado por ela. O que está um pouquinho para trás hoje aqui é a SLC Agrícola. E eu vou comentar com vocês esse fato relevante. Eu vou só fazer rapidinho, disclaimer aqui, eu não faço nenhum tipo de recomendação. O meu único objetivo aqui no canal é compartilhar informações desse projeto pessoal que não deve ser replicado sem orientação profissional, pois existe risco de perda de capital. Então é isso que eu venho comentando aqui no canal a respeito da SLC Agrícola. A empresa está trabalhando com imobilizado menor, ela adotou a estratégia de comprar terras, melhorar elas, investir, desenvolver essas fazendas e vender essas fazendas. E caso o inquilino tenha, o inquilino, desculpe, o novo proprietário tenha interesse, ela aloca, ela aluga essas fazendas e fica plantando. Então com isso ela tem um imobilizado bem muito, muito menor, não tem muitas terras aí e ela consegue trabalhar com a mesma produção. O operacional dela não tem tanto impacto assim. Então o que aconteceu aqui com SLC Agrícola, o fato relevante? SLC Agrícola, tal, 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 tal. Maior produtor de grãos mundial de fibra em linha com a estratégia atual de realização de ganhos imobiliários, ou seja, vender terras com lucros, assinou o instrumento particular de compromisso de compra e venda imóvel rural, através do qual vendeu 5 mil hectares, sendo 4.100 agricultáveis, por um valor de R$ 83.245.000. A área vendida faz parte da fazenda Parnaíba, localizada no município de Tasso Fragoso, no Maranhão. Considerando o valor histórico da aquisição da área, investimento em desenvolvimento de terras e o valor de venda, aquilo que eu expliquei para vocês há pouco, líquido de imposto, a companhia calculou a transação e gerou uma taxa de retorno anualizada de 14% em dólar. Muito bom, 14% em dólar. Sem considerar os ganhos com a operação agrícola, que ela plantou, colheu, vendeu os commodities nesse período. A área vendida continuará sendo operada pela companhia, então não vai diminuir a área produtiva, com pagamentos de arrendamento ao valor de mercado. O pagamento de 50% do valor será feito em 10 dias, após a assinatura do contrato, que foi no dia 13, nós estamos agora no dia 19, então até no dia 23, o valor restante será depositado em uma school account, e o acesso aos recursos será no registro da escritura pública de compra e venda. Uma maneira segura de fazer a transação. Então, essa LC Agrícola realiza lucro fazendo a venda dessas terras, parte da fazenda, e ela vai continuar plantando as commodities nessa terra, então ela não vai perder terra produtiva, ela só vai agora trabalhar em cima do arrendamento. Então, o objetivo aqui é 4%, nós estamos com 3,8%, essa LC Agrícola, todo mundo falava nela a 30%, mas a 18% ninguém fala. É claro, nós temos aqui, agora as commodities, elas deram uma sentada, elas estão, algumas commodities embaixo, a gente percebe que as empresas estão apanhando de maneira geral, a gente vê Camil apanhando um pouco, SLC Agrícola apanhando um pouco, M. Dias Branco, mas isso é parte de mercado. Então, deixa eu ver o CCM, o contrato para setembro, quero aqui o contrato, deixa eu ver, corn, deixa eu ver o contrato contínuo de milho. Então, a empresa, ela planta, entre as principais culturas, soja, algodão e milho. Então, está meio devagar, eu vou acabar não abrindo aqui, fechar o Trading View, que está lento demais. Vamos aqui para a Clear, nós vamos fazer o nosso aporte que gira em torno de R$50, então vão dar 3 ações. Assinatura eletrônica, eu não tenho diferença, 18 e 9 eu vou bater, e executou as minhas ordens, que ainda tem aqui na pedra, 3 ações a 18 e 0 9, SLC Agrícola, 3 ações a 18 e 0 9, salvar, eu vou fazer o meu backup aqui no Excel, colocar a data de hoje, 18 e 0 9, 3 ações. Vou preencher, eu gosto do meu backup, acredito que ele ainda vai me salvar. Vamos atualizar aqui o site meus dividendos, acredito que ela vai passar do objetivo dela, que é 4%. Então tem que dar tempo, é uma empresa que eu vou gravar o acompanhamento dela agora nos próximos dias, do resultado terceiro trimestre, mas olha só, ela pulou para 4.1, o objetivo dela é 4%. Ok pessoal, essa foi a nossa compra de hoje, SLC Agrícola, eu sei que muitos de vocês não gostam de empresas comoditizadas, mas eu aceito ter parte da carteira sem problema nenhum, ainda mais essas empresas, SLC Agrícola que evoluiu nos últimos tempos, o resultado dela está melhorando. Até o próximo vídeo, um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau,